A Juliana Lopes tem, a Juliana Lopes participa de muitos jantares aqui na capital paulista e conhece muito bem alguém que participa dessas articulações, o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, que anunciou que vai apoiar o nome do ex-coronel da PM, o Ricardo Melo Araújo, como vice na chapa de Ricardo Nunes. É o que tinha, né, Juliana Lopes? Se ele fosse contra, ele ia brigar com o prefeito. O bom é que concorda para depois negociar cargos lá na frente. Exatamente, é como a gente trouxe ontem, né, esses partidos estão reclamando? Estão reclamando porque ali os nomes que foram colocados por Bolsonaro foram privilegiados nessa escolha e agora o de Melo Araújo aponta como que deve ficar com essa vaga de forma definitiva. Mas o que eles também avaliam internamente? Que não tem força para competir com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a força do PL, enfim, toda a representatividade que ainda há no Brasil dessa legenda do ex-presidente da República num país dividido, polarizado. Ontem, Ciro Nogueira foi chamado, a Tainá falou sobre isso aqui ontem, foi chamado para esse almoço com o Ricardo Nunes e saiu dali falando em entusiasmo. Não falou exatamente o nome do coronel Melo Araújo, mas disse, olha, se for a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vai apoiar e vai apoiar entusiasmado. Então teve ali uma fala nesse sentido de Ciro Nogueira, que é o representante do PP, um partido que internamente tem ali até uma ala que diz que não deveria ser essa a escolha, reclamou de não ter sido ouvida por nomes que poderiam compor essa chapa com o Nunes, mas no fim das contas, Ciro Nogueira deixou muito claro ali para os jornalistas e para quem estava perguntando, que a escolha de Bolsonaro vai ser chancelada pelo partido. Então, caminhos que mostram que muito provavelmente no fim dessa semana a gente vai ter esse martelo batido, esse anúncio, e mesmo que alguns integrantes de partido fiquem ali decepcionados, tem uma força política que está sendo calculada e é a de Bolsonaro nesse momento. É a beleza do pragmatismo político. Ciro Nogueira, que apoiou Lula, apoiou Dilma, apoiou Temer, apoiou Bolsonaro e agora com o Nunes, ou seja, sempre está no governo de ocasião.